...fatores extra-escola que impactam muito na prioridade dos alunos e, portanto, fazem uma análise não tão consistente com relação a, efetivamente, que tipo de trabalho e qualidade de trabalho está sendo feito na escola. A seguir, o TSE põe testemunhas frente a frente na investigação de autores econômicos pela chapa eleitoral, Dino Temer. Escândalos de corrupção derrubam a presidente da Coreia do Sul. A proibida puro malte é uma cerveja a seis estrelas. É a minha cerveja, que é gostosa de mais. No mundo, o Auto Esporte vai mostrar o limbo e a carga. O sistema anti-esmagamento. Víder elétrico precisa. Nessa que eu fechei o vidro...